Meia-noite, meia-noite, e eu aqui pensando nela, quanto as flores que morreram, tão pertinho da janela, quem ainda não sofreu de solidão, não devia nem ouvir essa canção, quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito, é por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito, meia-noite, 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 e eu aqui pensando nela, quanto as flores que morreram, tão pertinho da janela, quem ainda não sofreu de solidão, não devia nem ouvir essa canção, quem não teve o privilégio de solidão, não devia nem ouvir essa canção, quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito, é por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito, é por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito, Ei, eu estou aqui, vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir, que você ainda se importa com meu coração, sem você no meu caminho é rumo à solidão. Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, como é grande o sentimento que eu tenho por ti, sem você na minha estrada eu não sei seguir. Quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar, estou te amando outra vez, aquecendo o meu corpo, uma noite é pouco, pra eu te amar. E quando o amor acontece é assim, te amando esqueço de mim, me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora, mas quando eu acordo, solidão me devora. Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, sem você na minha estrada eu não sei seguir. E quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar, estou te amando outra vez, aquecendo o meu corpo, uma noite é pouco, pra eu te amar. E quando o amor acontece é assim, te amando esqueço de mim, me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora, mas quando eu acordo, solidão me devora. O amor é muito bonito, e tem tempo que não sinto isso, te conhecer, foi como nascer de um lindo dia. Você é o amor maior, dos maiores que tive na vida. Imagine só, uma longa estrada, você é o fim da picada. Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível. Tentei te conquistar de qualquer jeito, e não conseguia. Mais um dia, pra minha surpresa, você me falou, o seu amor por mim, e me deixou feliz. O amor é muito bonito, e tem tempo que não sinto isso, Te conhecer, foi como nascer de um lindo dia. Te conhecer, foi como nascer de um lindo dia. Te conhecer, foi como nascer de um lindo dia. Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito, e não conseguia Mas um dia pra minha surpresa, você me falou, o seu amor por mim E me deixou feliz, o amor é muito bonito Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga, diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim, diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela, tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga, vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga, diz pra sua amiga, diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim, diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga, diz pra sua amiga, diz pra sua amiga, diz pra sua amiga que não agira sim Que conta pra ela, diz pra ela, tim-tim, tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga, vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Já se vai mais de uma semana sem Você e eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas do seu amor que hoje é menos O resto uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Olha aqui Me fez gostar assim me esquecer Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas do mesmo jeito Apenas do seu amor que hoje é menos Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Com sentimento, desejo e paixão Seu amor foi pura ilusão Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero Eu quero alguém que se entregue Com sentimento, desejo e paixão Com sentimento, desejo e paixão Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Vamos nós com momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo A doendo Sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Teu amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso Desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Preciso De amor Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem nem entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você? O que é que eu faço sem você? Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão Perdido entre quatro paredes com a solidão Por que é que eu faço sem você? 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 Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você? Com quem eu divido meu tempo e o chope gelado